Bom, pessoal, falando de futurismo, futurismo é uma atividade que é fundamental para se fazer estratégia. Ela antecede e estrutura a estratégia. Um estrategista é um futurista e nós organizamos essa atividade. E tivemos que separar três tipos de atividades de futurismo. E a gente viu isso no artigo passado, em que a gente falou de um futurismo normal, num futurismo extraordinário e num futurismo super extraordinário. Aí nós estamos na linha do nosso querido Thomas Kuhn, que sugere que quanto mais complicado é o fenômeno, mais você tem que subir e alterar paradigmas e valores. Então, digamos que o futurismo normal é o que a gente costuma fazer no dia a dia. O extraordinário é aquele que a gente faz diante da pandemia, por exemplo, que é um fenômeno conjuntural. E quando a gente tem uma revolução midiática civilizacional, que é o caso, nós temos que partir para o futurismo super extraordinário. A gente detalhou isso no artigo passado, quando a gente falou dessa separação. O que a gente está discutindo aqui nesse artigo é o aprofundamento disso. Então, tem duas coisas importantes aí, quando a gente vai falar de futurismo super extraordinário. Primeiro assim, quem é o cliente? Quem é o cliente que vem para consumir um futurismo super extraordinário? Aí nós estamos definindo dois tipos de clientes que valem para qualquer projeto de inovação, para qualquer projeto de mudança. Os quietos e os inquietos. Os quietos são aquelas pessoas da repetição e que absorvem os conceitos do senso comum e trabalham fortemente com os conceitos do senso comum. Os inquietos adoram novos conceitos, adoram fazer modificações, não se sentem confortáveis com os conceitos do senso comum. Então, o modelo, o perfil do cliente que se procura num futurismo super extraordinário são os inquietos. Muitas vezes você vê que projetos de inovação, projetos de mudança não vão para frente porque as pessoas procuram trabalhar ou misturar ou não percebem que primeiro tem que começar com os inquietos. São aquelas pessoas que têm capacidade de compreender e eles passam a ser os multiplicadores que vão acabar envolvendo mais adiante os quietos. Então, isso é algo fundamental. Outra coisa que eu chamo a atenção nesse artigo é uma separação entre dois métodos de atração. Se a gente define que são os inquietos, inquietos vêm pelo método de atração e não de convencimento. O método de convencimento é aquele que você coloca para a pessoa e você mais que obriga a pessoa. A minha experiência com isso foi quando eu fiz um projeto na prefeitura, eu fiz uma palestra e depois fiz uma seleção a critério meu de quem ia fazer o workshop do projeto de inovação. E aí as pessoas que vieram, a tendência das pessoas que vieram foram as pessoas mais inquietas. E foram realmente as pessoas que fizeram e que ficaram, que se envolveram mais. É aquela primeira turma, a primeira e a segunda turma dos inquietos. Então, você tem que fazer uma seleção e você tem que trazer o método de atração. Você diz, olha, você vai fazer a aula, você vai fazer o curso. Não, foi ao contrário. Olha, o curso é esse aqui, vai ser super legal isso aqui. Quem quer fazer? Você vai ser selecionado. Me convença que você é um cara que tem capacidade. Você tem inquietude para fazer um curso desse tipo. E aí as pessoas batalharam para mostrar que eram inquietos e aí você faz a seleção dos inquietos. Então, é algo que vem de dentro para fora, que a pessoa se identifica e a pessoa procura. Ela fala, cara, isso aí é uma coisa boa para mim. E é diferente de você. Não, você tem que fazer o curso. Você vai lá, você tem que fazer porque é importante, porque você precisa inovar, etc. O cara vai se arrastando, né? Ai, que saco. Então, essa é a diferença. E é fundamental para você trabalhar em projetos de futurismo. Então, a gente separa os inquietos e os inquietos, o método de convencimento e o método de atração. No caso, futurismo super extraordinário, que é o que a gente tem a demanda agora, diante do digital. O futurismo super extraordinário, clientes inquietos, método de atração e não de convencimento. Se a gente analisar aí os problemas que a gente tem tido no mercado, né? De compreensão desse novo cenário do digital, passo por essas dificuldades de separar e escolher as opções adequadas. É um pouco por aí. O que vocês dizem? Bom, eu quero te convidar para fazer parte da Bimodais. Bimodais é uma escola de futurismo competitivo. Nós estamos aqui, preservamos uma tradição de pensamento muito bem estruturada. Analisamos o digital de uma forma muito diferente do que você tem visto aí no mercado. E eu te convido para fazer parte. Nós estamos iniciando agora em julho a sexta emissão da escola, partindo para o terceiro ano com mais de 300 alunos formados. Tudo online, que você pode participar, atividades diárias, atividades mensais, atualizações. As pessoas dão um salto quântico na forma de pensar esse novo cenário. Estou te convidando. Me manda um zap. 21 99 608 6422. Vou repetir. 21 99 608 6422. Nepô. Quero ser Bimodal. Um salto quântico na forma de pensar esse novo cenário.